Oi gente, a receita de hoje é sorvete galak, né? É sorvete galak caseiro. Vou deixar os ingredientes e as quantidades na descrição do vídeo. Vamos à receita. Já tirei do papel, olha, aqui vem 100 gramas. Eu vou usar 150 gramas, então vou dividir aqui um no meio. E tá muito quente hoje aqui em São Paulo, capital. E eu vou ter que dar, vou ralar depois pra gente colocar no meio do sorvete, né? Mas vou ter que deixar um pouquinho na geladeira pra poder ralar, senão eu não vou conseguir. E agora nós vamos derreter no micro-ondas de 30 em 30 segundos, igual todo mundo faz pra fazer ovo de Páscoa, a técnica é a mesma. Vou colocar nessa tigera, vou mostrar pra vocês como tá mole, ó. Fazendo força nenhuma. Tá bem molinho. Vai derreter rapidinho. Não precisa nem cortar o chocolate. Nem fazer muita força. Derreti o chocolate, olha, eu pus 30, parei, mexi, 30, parei, mexi de novo e mais 15 segundos. Ficou assim. Agora eu vou misturar o creme de leite. Coloquei nessa tigela maior e agora a gente adiciona o creme de leite sem soro, temperatura ambiente. Se for usar o de caixinha, são duas caixinhas. Agora a gente mistura bem o creme de leite com o chocolate derretido. Bem misturadinho. Terminei de misturar. Não pode bater, tá, gente? É só misturar mesmo. Misturei bem, ó. Parece um leite condensado, mas é o creme de leite sem o soro com o chocolate galá. Olha que delícia. Agora vamos bater as claras em neve. Vamos separar a clara da gema. Eu sempre coloco separado, né? Porque se tiver algum ovo estragado, não estraga a receita. Sem derrubar, né? Que eu já derrubei aqui. E a gema a gente faz um ovinho mexido, que fica uma delícia. Dá uma temperadinha de leve. Ah, agora eu ia colocar o outro. Já vou colocar na batedeira. Eu vou colocar o açúcar pra poder fazer aquele suspiro básico caseiro. Vou bater aqui, até virar um suspiro. Terminei. Fica assim, ó. Sem cair do batedor. E agora a gente mistura aquele creme que nós fizemos. Agora nós vamos colocar o suspiro aqui. Olha, tá bem consistente, ó. E vamos misturar. E por último, a gente coloca o chocolate ralado. Não sei se eu vou conseguir ralar, mas se eu não conseguir por ele estar muito mole, eu vou passar a faca pra fazer umas lascas de chocolate galá. Agora vamos misturar de novo até o suspiro aqui, a clara em neve, aderir ao creme. A consistência é essa. Agora vamos colocar o chocolatinho ralado ou em lascas. O chocolate ficou... Eu coloquei na geladeira, não teve jeito. Agora eu vou ralar aqui, ó. Se eu conseguir, ó. Pode até fazer em lascas, tá ralando demais. Pode até passar a faquinha pra ficar melhor. Pedacinhos maiores, ó. Aí acho que fica mais gostoso, né? Agora ficou até consistente demais. Lá no ralador aqui, ó, de queijo, na parte grossa, fica melhor. Porque aquele outro meu lá deixa muito fininho. Esse daqui deixa em lasquinhas, ó. E a faca também não deu certo. Pode cortar em quadradinho também, colocar. Mas acho melhor. Pronto, gente. Terminei. Agora uma leve misturada. Pro chocolate não correr o risco de derreter, né? Que eu acho meio difícil. E agora um pote com tampa. Freezer ou congelador até endurecer. Delicioso. Bota no patinho. Tampa. E espera de quatro a seis horas. Ou até ficar bem consistente. Tampar. E quando estiver prontinho, a gente experimenta juntos. Gente, ficou pronto. Eu vim mostrar aqui pra vocês, ó. Ficou mais de seis horas na geladeira, né? E agora nós vamos experimentar. Faz quinze minutos já que eu tirei. Ah, tá molinho já. Vamos aproveitar. Vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, curtir, compartilhar, comentar. Espero que vocês tenham gostado. E obrigado por assistir. E, ó. Bom apetite. Vou experimentar. Tá bem macio. Ó. Delícia. Ficou mesmo maravilhoso e bem cremoso. Todo mundo aprovou aqui. Já dei pra todo mundo experimentar. Não se esqueçam de acionar o sininho pra receber as notificações. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.